Esse é o sucesso, você tá assistindo o acordeão e macia o sensação Olha tá pensando o que, você tá achando que eu sou chiclete Mas diga agora e já já esquece, o que não me merece Mas o jogo virou, tô revertendo a situação E quem mandou escolher a farra e o paredão E eu tô chegando, prepara seu coração Pois se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, chama Pois se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, chegou o meu filho maltratar Mas esse é o Didi Knopf, sucesso pra mulherada Você vai saber que eu sou chiclete Mas chega agora e depois esquece Tu não me merece Mas o jogo virou, tô revertendo a situação E quem mandou escolher a farra e o paredão Eu tô chegando, prepara seu coração Pois se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Pois se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Pois se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Pois se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar Chegou a minha vez maltratar Hoje é papai, é pra tocar o paledão Mais uma exclusiva do DJ Oficial Ritmo dos Mega DJ Kinox Obrigado